Hoje, dia 19 de dezembro, tivemos a graça para ficar pronto a receber de nós em uma escola de Jerusalém. Jesus amado. E para nós foi uma graça de satisfação. Jesus amado. Como é que você está no texto de Deus? Tudo bem. Para todos os prejuízos da parte. Que coisa é? Alguém? É, porque nós estamos trabalhando. É uma fita em formação, a fita em atividade de um estado durante a região. Então, alguns deles, alguns deles, eles mandaram que era. Nós estamos sempre trabalhando para a parte de uma parte. Está muito gravado. E nós fôssemos gravado. Eu acho que não varia muito, não varia nessa fita. Nem muitas outras formas, nem quase meus alunos. É. Como é que foi para você essa iniciativa fiscal aqui em Moisés? Eu fui muito entecedo. Eu fui muito mal que eu estava aqui. A gente sabe que eu gostava mesmo de bancada, que eu tinha de ouvir e tal, 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 que eu tinha de ouvir e tal. Ah, que eu tinha de ouvir e tal, que eu tinha de ouvir, né? É. Foi falar em especialidade, ainda tem um tempo de conversa. O pessoal que eu tinha de ouvir, eu tinha de ouvir e tal, que eu tinha de ouvir. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Foi legal. Esse time foi acabado aqui, que eu tinha de ouvir e tal, mas foi encaminhando, né? Foi chegando muito bem. A voz, a leitura de Mona e aos métodos, para o aplicar para você, foi bom. Foi bom. Peraí, agora. Boa tarde. Muito bem. Eu vim para você gravar na vida com Deus, para fazer um campeão. Eu vim para você gravar na vida com Deus, para fazer um campeão. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Então, espero que você, na vida emocional, nos estúdios, esteja até com a vida. Obrigado. 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 Obrigado.